Ladrão atrapalhado em Ceilândia. Ele tentou roubar um carro, mas o carro não ligou. Vai na Falcão, conta pra gente. O caso foi registrado na delegacia de Ceilândia Norte. Segundo a polícia, um homem tentou roubar um carro na QNQ2. Na hora de dar partida, o veículo não funcionou. O ladrão que estava armado saiu correndo e no caminho ainda tentou assaltar uma mulher, mas acabou se dando mal. O marido dela, que estava perto, é um policial militar. O ladrão foi preso e vai responder por tentar roubar o carro e a mulher. Bem feito, hein? Bem feito. É uma pena não ter o rostinho dele pra mostrar aqui no nosso Balanço Geral.